Aqui em casa não tem rotina, é tudo eu. Como que vocês dividem as tarefas domésticas aqui de casa? Ah, é bem divididinho, é bem divididinho. Ela manda e eu faço. Nesta segunda, logo após a novela topíssima... Tem uma loucinha ali que tá te aguardando depois. Não curti, eu não gosto de lavar louça. Eu não tô suportando as refeições. E dessa vez são os maridos que vão fazer esse jogo virar. Troca de maridos. Troca de maridos.